Na 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 na, na na na.. Na 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 na... Naagem de derrota, abrava comia o Velocano Somou a somANDera, extra Trânsul, realidade, tocando a caia nem faz se ela se rendir Veio treino daqui que é pesado , de aaza, o bebe é a cor do Spring Rocket Ná antiga, esmobado por elas, pra sair comigo, Angélia nos Joaquim Po Mas ela sabe e já to ciente que se der empate é quase fato com eu sou É de peixe, encostar na balada e por ela seu cara vai ser visitado Se licitando as mães top da net, oferece um brilho que caiu Enquanto o domingário mais fácil, montando a sua mente É difícil mesmo é deixar eu sair Tipo como um ataque na pele, beber impossível me arrancar de ti Bom mano, hoje é tudo mais fácil, que fala mais alto é o bote cifrão Dito e feito é o velho ditado, dinheiro na mão, calça no chão Se envolveu, se jogou com tudo, revire seu mundo, então se divirta Aproveita que hoje é sua vez, eu mato, vai ser só mais uma da minha Encosta do lado, vou dar uma atenção, é melhor tu não se acostumar Sou um cara de muitos princípios e o primeiro deles jamais se apegar Garante uma noite de princesa, não sou príncipe, então não vai escantar O seu ponto de fadas acaba minha noite, só quando o dia clamear Encosta do lado, vou dar uma atenção, é melhor tu não se acostumar Sou um cara de muitos princípios e o primeiro deles jamais se apegar Garante uma noite de princesa, não sou príncipe, então não vai escantar O seu ponto de fadas acaba minha noite, só quando o dia clarear O seu ponto de falas não acaba minha noite, só quando o dia clarear O seu ponto de falas não acabou? O seu ponto de falas não acaba minha noite, só quando eu vou me adivar Como eu sou pedra na nexia, só quando eu vou leio Hoje é realidade, tocando a Cayenne em face, ela se rende Detreina o da Kiki pesado de oh, azul baby é a cor do sping bleed Na antiga zumbava e por elas pra sair comigo hoje é noja quem pô Mas ela sabe que já tô ciente que se der em paz é com as quatro É de baixo encostar na balada e por elas o cara vai se visitar Se licitando as mães top da night of the rest, um briga e cai Enquanto o domingário mais fácil, eu entro na sua mente Difícil mesmo é deixar eu só rir Tipo como um ataque na pele, bebê, impossível me arrocar de ti Com o banho hoje é tudo mais fácil, que fala mais alto é o cifrão Dito e feito é o velho ditado, dinheiro na mão, calçado no chão Se morreu, se jogou com tudo, revirei seu mundo, então se divirta Aproveita que hoje é sua vez, eu mato, vai ser só mais uma danhista Encosta do lado, vou dar uma atenção, é melhor tu não se acostumar Sou um cara de muitos princípios e o primeiro deles jamais se apegar Garante uma noite de princesa, não sou príncipe, então não vai escantar O seu ponto de fadas acaba, minha noite, só quando o dia clarear Encosta do lado, vou dar uma atenção, é melhor tu não se acostumar Sou um cara de muitos princípios e o primeiro deles jamais se apegar Garante uma noite de princesa, não sou príncipe, então não vai escantar O seu ponto de fadas acaba, minha noite, só quando o dia clarear O seu ponto de fadas acaba, minha noite, só quando o dia clarear Raça, raça, sessizica, funk.net, que respiranha se derrete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí, moleque